Galera, corre lá na Individual Games que tá rolando uma boa promoção de jogos com ótimos descontos por tempo limitado. Vou deixar o link aqui na descrição. Fala galera, beleza? Sou o Rádio Cássaro com mais um vídeo. E cara, eu simplesmente não ia fazer esse vídeo aqui. Só que a quantidade de comentários que eu recebi foi bem grande pra eu falar a respeito desses rumores do Bloodborne. E por que eu não ia fazer esse vídeo simplesmente? Pelo fato de que ano passado rolaram diversos e diversos rumores que acompanham o canal desde então, desde aquela época. Sabe que eu fiz diversos vídeos falando desses rumores de um possível jogo da From Software, Bloodborne 2 na verdade na época. Em eventos aí, né? Então teve rumor dele aparecer na E3, teve rumor dele aparecer num evento lá de Paris, esqueci o nome agora. E nenhum desses rumores, cara. Todos eu quebrei simplesmente a cara. Então eu simplesmente não queria fazer esse vídeo aqui. Mas, né? A galera tá pedindo muito. Então eu decidi fazer e decidi, inclusive, pesquisar mais sobre esse rumor. Porque muitos sites simplesmente falaram dele. De uma forma assim, meio vaga. Ah, um tal usuário postando em tal site falou que o jogo não vai ser Bloodborne 2, vai ser outra coisa, etc. Então eu decidi dar uma destrinchada maior aqui pra vocês poderem saber. E ver aí se acham que é verdade ou não. Simplesmente a gente não tem nenhuma evidência, tá? E eu vou falar o porquê que eu acho que isso aqui não é verdade. Mas vocês são livres de deixar aqui nos comentários. Outra coisa. Se vocês quiserem que eu traga mais rumores, porque eu falei, a princípio eu não ia trazer mais. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa eu saber aqui nos comentários, pelo menos. Aí eu vou saber se nos próximos vídeos eu penso em trazer rumor ou não. Ou eu só trago se for um rumor, tipo, bem... Tipo, a From Software tweetou uma parada que pode dar uma pista. Aí eu trairia, entendeu? Mas esse tipo de rumor de galera que aparece na internet aleatório, eu não ia fazer simplesmente. Mas vamos lá, vamos lá. Tem um usuário chamado Onipotente. Ele postou lá num fórum chamado Reset Era. E ele falou sobre alguns vazamentos da E3. Mais especificamente sobre o que foi anunciado pela From Software, que teve um pequeno teaser, que é o Shadows Die Twice, né? Que a gente especulou aqui sendo diversos jogos possíveis, né? De Bloodborne 2, a Shadow Tower, a Kwon, vários jogos da From Software podendo ser continuados. Ou uma IP nova, tipo, ou um Tenchu. E teve várias coisas que foram especuladas sobre isso, né? E aqui o usuário, ele falou que o jogo, ele vai ser revelado em mais detalhes nessa E3, tá? Porém, a gente não sabe se ele é um usuário verdadeiro. A única coisa que a gente tem de confirmação de que ele pode estar falando a verdade, que ele mostrou algumas evidências lá pros administradores do site. O próprio Admin comentou lá no post, falando que ele mostrou as evidências do que ele tá falando ser verdade, né? Então, gente, só tem duas pessoas que podem saber disso. O próprio Onipotente e o administrador do fórum. E por que eu acho que talvez isso seja falso? Simplesmente porque o fórum quer atenção pra ele. Quer cliques, quer novos membros, quer pessoas naquele fórum. Logo, é bem fácil o administrador confirmar isso pra poder aumentar o hype. Mas, enfim, eu não sei, eu posso estar falando besteira. Eu não conheço o fórum, não conheço o administrador, não conheço as pessoas ali. Mas o fato é que esse usuário Onipotente, ele confirmou que o administrador deu algumas evidências de que ele tá falando a verdade, que ele sabe as confirmações e só. Então a galera começou a fazer um alvoroço danado e começou a sair diversas notícias, né? Porque ele falou que o Shadow Die Twice, esse usuário Onipotente, não é um Bloodborne 2. Tudo bem, até aí tem até motivos, tem até razão nisso. Eu também acho isso e eu vou falar o porquê. E que ele vai ser um jogo multiplataforma, o que é legal. Porém, ele não vai ser Souls-like, tá? Ele falou que não vai ser um gameplay adjacente, como ele chamou aqui de Demon's Souls. Então, provavelmente não vai ser um Souls-like. Ele vai ser um jogo da From Software. Tem gente aí especulando que vai ser um jogo de Survival Horror, tá? Se for Survival Horror, alta a chance de ser o Kwon. Se você não conhece o Kwon, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que eu fiz de live desse jogo. Não zerei ainda, tem que zerar. Que é bem legal, né? O Shadow Die Twice é antigo e bem desconhecido, por sinal, mas é bom. Enfim. Então, se for um Survival Horror, alta a chance de ser um Kwon. Então, ele falou que não vai ser um Bloodborne 2 e não vai ser exclusivo de Playstation. E eu acho realmente que não vai ser um Bloodborne 2 pelo simples motivo. O Shadow, esse projeto Shadow Die Twice, ele foi apresentado na Game of the Game Awards, se eu não me engano. E eu acho que no dia seguinte, ou não lembro se era no dia seguinte ou se era na semana seguinte. Teve um evento da Sony, que foi aquele talk show lá que todo mundo odiou. E se fosse um exclusivo, provavelmente ia mostrar. Ele novamente tirou aquele teaser do Shadow Die Twice, mas não mostrou nada. Então, se fosse exclusivo de Playstation, será que ia mostrar simplesmente só no Game Awards? E não mostrar no evento da Sony, que era naquela semana? Então, por isso que eu acho que realmente não é um Bloodborne 2. Mas o meu desejo, do fundo do coração, porque eu quero que o seu nome seja falsa. É porque eu quero que seja um Souls-like. Eu não ligo se não for Bloodborne 2, mas eu quero um projeto Souls-like da From Software. Desde que sejam os Souls-like da mais multiplataforma, que vai ser muita gente que vai poder jogar. Não apenas donos de Playstation 4. Eu já fico mais feliz com isso. Porém, né? Por isso que eu quero que isso aqui seja falso. E o motivo de eu achar que isso aqui seja falso, é exatamente do fato que só tem duas pessoas que sabem. Esse Onipotente, ele nunca especulou nada no passado, pelo que eu vi aqui. Não tem nenhum rumor que ele já espalhou que foi verdade. Esse daí já é o motivo da gente desconfiar. E só o admin do fórum falou que sabe que ele é verdadeiro. O que é bem estranho. Na minha opinião, é muito estranho isso aqui. Porém, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Acho que vai ser Bloodborne 2. Eu dei uma opinião aqui, particularmente, eu acho que não vai ser. Pelo fato de ele não ter se mostrado em um evento da Sony. Porém, eu torço pra ser um Souls-like, né cara? Vamos ver. Fora que a From Software, ela tá envolvida em diversos projetos, tá? O próprio usuário aqui que vazou isso, que falou isso. E pode ser, né? Que futuramente, se não for agora um Souls-like, futuramente eles vão fazer outro. Porque dá muita grana. Eles não vão parar de fazer jogos desse tipo, né? Então, vamos ver aí. Só antes de esperar mais, não esquece de deixar aqui nos comentários se você quer esse tipo de vídeo aqui de rumor. Porque, particularmente, eu não ia trazer mais, né? Vocês viram que vídeo de rumor antigamente eu trazia no dia. Esse rumor aqui já tem uns três dias, mais ou menos. E eu não falei nada. Dois, três dias, se não me engano. Então, quem quiser aí, deixa aí nos comentários pra eu saber. Eu vou ver se eu até faço uma enquete depois, se vocês gostam desses vídeos de rumor ou não. Porque aí eu preciso saber. Aí eu só trarei... Aí nesse caso, se vocês não gostaram, eu só trarei vídeo de rumor que, tipo, é muito na cara ou... Sei lá, a pista é muito grande, né? Mas esses rumores, assim, de usuários, assim, eu não sei se eu vou trazer mais. Enfim. É isso aí. Deixa seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Me segue nas redes sociais. Twitter e Instagram. Principalmente Instagram e Twitter, que são duas redes que eu uso bastante, ok? Então, segue lá. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.